A figura mostra o momento exato em que um raio cai sobre um monólito em Quixadá, a 158 quilômetros de Fortaleza. Isso foi registrado em um vídeo na quinta-feira, 23 de março, e tem repercutido em grupos de WhatsApp. A descarga elétrica atingiu a estrutura geológica que fica localizada ao lado da galinha choca, um dos principais pontos turísticos de Quixadá. Este fenômeno ocorre devido... Bom, gente, se ele mencionou que o raio caiu, provavelmente a nossa estrutura elétrica entre a nuvem e a Terra estava assim. Nuvens com esse tipo de carga e Terra assim com essa distribuição. De tal maneira que existe um campo elétrico entre a Terra e a nuvem, de baixo para cima, fazendo com que esses elétrons próximos à nuvem ali sofram uma força elétrica para baixo, o que causaria o raio. Porém, essa descarga elétrica ocorreu por quê? Bom, esse tipo de distribuição vai ocorrendo e chega um momento que o potencial elétrico na Terra e na nuvem, ou seja, a diferença entre esses potenciais, ela fica grande o suficiente para criar um campo elétrico grande o suficiente, para criar uma força elétrica grande o suficiente, que vença a barreira isolante do ar que tem aqui entre a nuvem e a Terra. Essa barreira isolante também é chamada de rigidez dielétrica. é o máximo campo elétrico que o ar suporta sem permitir que o elétron desça, ou seja, que o raio apareça, que o raio desça, como mencionado na questão. Portanto, se houve o raio, é porque a diferença de potencial foi grande para criar um campo elétrico grande para quebrar a rigidez dielétrica do ar. Logo, nossa resposta para essa questão é esse fenômeno ocorre devido, letra E, ao acúmulo de cargas elétricas na nuvem, aumentando a diferença de potencial elétrico entre a nuvem e o monólito, superando a rigidez dielétrica do ar e criando um enorme descarga elétrica. Perfeito. É a nossa letra E. Bom, espero que você tenha entendido. se tem alguma questão que você quer a resolução e não tem no meu canal, no meu blog, nas minhas redes sociais, manda essa questão para mim pelos comentários, manda por e-mail. Eu vou ter o maior prazer de resolver essa questão e postar ela nas minhas redes sociais para você assistir. Curta aí, por favor, me siga. É isso aí. Valeu.